A tutela pode ser definitiva ou provisória. A tutela provisória pode ser de urgência, isso aqui vocês estão cansados de saber, viu? De evidência. Não acredito não. A tutela de urgência pode ser ainda cautelar ou antecipatória. A cautelar pode ser antecedente e incidente. A antecipada também pode ser antecedente e incidente. Tá? Vamos lá. A distinção A distinção entre tutela definitiva e provisória diz respeito ao nível de cognição. Na definitiva, a cognição é ex-a-oriente. Na provisória, a cognição é sumária. Tá? Ó, não respondam que a diferença entre tutela definitiva e provisória está na reversibilidade. A reversibilidade não é marco para distinguir tutela definitiva de provisória. Porque a definitiva pode ser revertida com a ação recisória e a provisória pode ser estabilizada. Tá? Então, o marco é o nível de cognição, tá? Tutela de... Eita, letra feia do diabo. Isso aqui é urgência, né? Tutela de urgência... Tutela de urgência e de evidência. Qual a distinção aqui? Fundamento. Tá? Fundamentos. Vou até colocar fundamentos porque a distinção está nos fundamentos dogmáticos e nos fundamentos teleológicos. Vocês sabem o que é dogmáticos? O que é dogmáticos? Quando a gente fala assim, ah, a diferença é dogmática. Ou, ah, esse ponto é dogmático. O que isso significa? Por aí. Quem foi que falou aí? Falou o quê? É isso aí. Dogmático é o que está positivado. Tá? Então, ah, esse ponto é muito dogmático. É o que está na lei. A diferença é dogmática. A diferença, portanto, na estrutura da lei. Então, a diferença aqui de fundamento dogmático é que a urgência tem os seus fundamentos legais, que basicamente vocês sabem que é o perigo da demora e... e a probabilidade do direito. Então, esse é um primeiro fundamento, e esse fundamento aqui é dogmático. E o segundo fundamento teleológico, ou de finalidade, teleologia tem a ver com finalidade. Qual que é o ponto aqui? é que a urgência se baseia numa necessidade, necessidade premente. Tá? E a evidência? A evidência tem seus quatro fundamentos dogmáticos, do artigo 311, que eu vou só colocar assim, ó. Artigo 311 do CPC. E o fundamento teleológico é o que? É o que a doutrina chama de princípio da justiça, ou equidade na distribuição do tempo. Na distribuição do tempo do processo. O que é que isso significa? Significa o seguinte, para que eu tenha uma tutela de evidência deferida, eu não preciso invocar necessidade premente ou urgência. Eu só preciso dizer assim, juiz, veja, meu direito é muito claro. Eu não posso ser prejudicado pelo tempo do processo. Eu não posso esperar uma sentença daqui a três anos, se o meu direito é muito claro. Então, inverta a distribuição do tempo e coloque que, para o réu, o ônus de esperar. Me defira a tutela de evidência, porque meu direito é evidente, e deixo o réu esperar. Então, veja, a lógica da tutela de evidência é uma inversão na distribuição do tempo do processo. Porque seria muito injusto que o autor, de um direito muito evidente, esperasse a tutela definitiva. Basicamente é isso aqui. A diferença entre cautelar e antecipada é a finalidade. A finalidade da cautelar é uma finalidade assecuratória e antecipada, a finalidade é uma finalidade satisfativa. A cautelar assegura o resultado útil do processo. Então, é uma tutela que visa resguardar o próprio processo. Aqui, eu sempre digo isso, se vocês quiserem mentir, digam que leram Piero Calamandrei e digam que isso aqui é instrumento do instrumento. Instrumento do instrumento, Piero Calamandrei. Por quê? Porque a cautelar, ele olha e diz assim, olha cautelar, você só serve para assegurar o processo. Então, veja, é um mecanismo de garantia do próprio processo, tá? Garantia instrumental. Muito bem. A antecipada tem uma finalidade satisfativa, que é uma finalidade de trazer para o momento inicial do processo o bem da vida requerido pela parte. A diferença entre antecedente e incidente é o momento. Antecedente antes do processo. Incidente durante o processo. Pode ser na petição inicial ou pode ser depois. Então, as diferenças entre todos os tipos de tutela passíveis de cobrança são essas. Se te perguntarem qualquer diferença entre uma tutela e outra, vocês têm que saber, porque vocês vão aprendendo agora. E venham para cima, venham para cá, o marco diferenciador. O marco diferenciador está aqui em cima. Então, sejam lógicos. Se te perguntarem qual é a diferença entre a tutela cautelar e antecipada, a finalidade. Qual é a diferença entre uma tutela definitiva e uma tutela provisória? O nível de cognição. Diferença entre uma tutela de urgência e de evidência. Fundamentos dogmáticos, lei, teleológicos, finalidade. Basicamente é isso aí. Aí, nós vamos seguir fazendo alguns quadrinhos aqui, acessórios. O primeiro deles é um quadro de prazo. Eu vi alguém falando de prazo aí e me deu vontade de falar sobre isso aqui. Vocês sabem, aprenderam que a tutela antecedente, ou a tutela requerida em caráter antecedente, é uma tutela muito superficial. A petição inicial não precisa seguir as formalidades absolutas do Código de Processo Civil. Isso é uma tutela requerida em caráter antecedente, que é aquela tutela mais inicial. Aí, vamos lá. Beleza, o autor entrou lá com aquela petiçãozinha tosca, de caráter antecedente, e agora ele vai precisar complementar com a inicial, valendo, com a inicial de vergonha. Qual que é o prazo? Para complementação do pedido principal. Então, aqui, ó. Prazo para... Vou até botar assim, completar a inicial com o pedido principal. Isso aqui cai. Presta atenção. Aqui há uma diferença. Se a tutela antecedente for concedida, 15 dias, o prazo é para aditar o pedido inicial em 15 dias. Se a tutela antecedente for indeferida, O prazo é para emendar em 5 dias. Rapaz, eu estou gastando esses pincel tanto que eu gasto minhas canetas. Esse é o primeiro prazo interessante de vocês pegarem. Outro prazo interessante, sabe qual é? É o da cautelar. Prazo da contestação... Na cautelar. Ah, já tem um detalhe, viu? Tu falou aqui em cautelar? Eu vou colocar bem aqui, ó. Se essa inicial, antecedente, né? Prazo para completar a inicial com o pedido principal. Esses dois aqui é na antecipada antecedente. Antecipada antecedente. Ainda tem o outro, que é a cautelar antecedente. Qual que é o prazo para completar? 30 dias. Agora vejam só. O segundo bloco que eu estou colocando aqui é o prazo da contestação. O autor entrou com o pedido cautelar. Qual que é o prazo para o réu contestar? Aí vamos lá. São dois prazos. Para contestar a cautelar, pedido cautelar. Tu me deu esse pincel aqui, foi? Porra, tu tá jogando é contra, é bicho? O pedido cautelar, pedido cautelar, para contestar, é 5 dias. E para contestar o pedido principal, 15 dias. E o detalhe é que o código, ele remete ao artigo do processo comum. 5 dias e 15 dias. Vocês entenderam isso aqui? Tá. Deixa eu ver o que mais que tem de prazo aqui. Ó, outro, último ponto. Estabilização. Estabilização. Mas não tem muito bizu aí, não tem muita lógica nesse bizu, não. Aí é decorar mesmo. Aí eu decorei assim, o que você não decora? Anotei aqui no código. Ó, estabilização da tutela. O que nós vamos saber aqui? Primeiro. Qual tutela estabiliza o que impede a estabilização qual a ação? Qual a ação? Ó, estabilização da tutela, último quadro. Qual tutela estabiliza? Qual dessas tutelas várias ali é passível de estabilização? Urgência, tutela de urgência. Ah, tem isso, é? É mesmo, ó. Bizu aí, a tua cara. Tutela de urgência antecipada. Em caráter. É mesmo, dá certo, viu? Antecedente. Aí esse bizu eu não sabia não. Esse que faz sentido. Qual tutela que estabiliza? Tutela de urgência antecipada, de caráter antecedente. Não sabia desse bizu, mas fez sentido. O detalhe é o seguinte, o que eu gosto de pensar é o seguinte, geralmente as questões elas vão trazer assim, uma tutela cautelar. Aí vocês vão dizer assim, tutela cautelar não estabiliza. Tutela cautelar não estabiliza. Na tutela eu não consegui nada, de hora que eu vou estabilizar. Pois é, realmente. O que que impede a estabilização? Bora lá. Presta atenção, bora, 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 bora. O menino tá chorando já. O que que impede a estabilização da tutela? Recurso, tá? CPC fala em recurso, acho que é o artigo 304. Aí aqui, o que que há aqui? Há uma divergência pra entender sobre do que que se trata recurso. Se recurso é só recurso, ou seja, se é uma interpretação estrita, ou se é uma interpretação ampliativa da palavra recurso. A primeira turma do STJ, em 2019, decidiu que recurso é recurso. Portanto, contestação não serve para impedir a estabilização da tutela. Eu tô falando aqui em um nível de revisão, tá? Não tô explicando muita coisa, tô passando sobre vários pontos. Qual que é a ideia aqui da estabilização? Você ingressou com uma tutela antecipada em caráter antecedente e aquela tutela em caráter antecedente pode estabilizar ou não. Ela não vai estabilizar, segundo o código, se a outra parte recorrer, se entrar, portanto, com uma grava de instrumento, tá? Isso segundo o 304 do CPC. Só que a doutrina sempre diz o seguinte, tá? Mas eu, réu, posso não querer ingressar com um recurso contra essa decisão. Eu posso simplesmente contestar esse pedido ou eu posso entrar com um pedido de suspensão de liminar. Isso vai impedir a estabilização ou não? A doutrina diz que sim. Qualquer manifestação de contrariedade à tutela antecipada em caráter antecedente impediria a sua estabilização. Independente se o 304 só fala em recurso. Isso sempre foi doutrina. A terceira turma do STJ, em 2018, acolheu esse fundamento doutrinário. Informativo 639. Mas, em 2019, portanto, um ano depois, a outra turma deu interpretação estrita, dizendo que apenas o que impede é só o agravo de instrumento. E para a pergunta, gente, a questão do responde, considerou a estrita? A estrita, né? A última questão que eu vi, já vi questão mais antiga, que adotou a terceira turma do STJ, ampliativa, e a última, eu acho que foi até na AGU, não foi? Teve uma dessas três provas aí, que adotou a posição mais atual de 2019. Eu acho muito temerário que uma prova objetiva cobre, até porque nós estamos falando de uma divergência de turmas. Então, são duas turmas, não tem peso maior. Um ano de diferença, ou talvez meses de diferença, não dá para dizer que predomina. Agora, se fosse uma sessão, ou se fosse uma decisão corroborada pelo STF, aí tudo bem. Mas, eu tenho uma divergência de turmas, tá? Não dá para dizer o que predomina. O fato é que, para fim de concurso, o último gabarito considerou a posição estrita, 2019. Só caberia a grava de instrumento para evitar a estabilização. Beleza? Qualquer impugnação, pedido de suspensão, contestação, etc. Qual ação que desfaz essa estabilização da coisa julgada? É a ação recisória? É uma ação chamada de ação revocatória. É uma ação revocatória, que distingue da recisória, porque a recisória é contra a coisa julgada. E aqui não se fala de coisa julgada, tá? Porque coisa julgada somente se forma sobre mérito de cognição exauriente. Aqui nós estamos falando de uma cognição sumária e de uma simples estabilização. A ação se chama de revocatória no prazo de dois anos. Dois anos da ciência da publicação, né? O que ele diz aí? Dois anos da ciência da decisão. A legitimidade dessa ação é qualquer das partes. E isso aqui é contra intuitivo. Vocês vão ter que marcar aí no código de vocês. Porque, veja só, como não faz muito sentido. Qualquer das partes pode entrar com a revocatória para rever, invalidar ou reformar a decisão estabilizada. Mas, ora, se a decisão me favorece, para que eu vou entrar com essa ação? Não é? Para que eu vou entrar com essa ação? Mas o código fala de forma expressa. Qualquer das partes. E isso é pegadinha. Porque se você raciocinar na prova, você vai dizer assim, bom, como que qualquer das partes? É só a parte que perdeu. Mas, de novo, fiquem com o código. E três. O objeto dessa ação, eu acho que é rever, reformar ou invalidar. Agora, essa ação é de dois anos. Dois anos. Aí, depois dos dois anos, forma o quê? Você não forma a coisa julgada? Forma mais nada. Forma uma decisão estável que não passível... Nem passível de ser reformada é um... Pois é. É uma sentença sujeita. É. Não cabe mais nada. Não cabe mais nada. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Prazo de dois anos, BPP, pá, pá, pá. Ah, sim. Importante. Boa lembrança. Isso aqui é cabível contra a fazenda pública, tá? Pode estabilizar, mas não pode ser desprecatórios. Contra a fazenda... Pública. Tá? E, evidentemente, como bem lembrou a Fernanda, pra expedição de precatório, você precisa de sentença judicial transitada e julgada. Então, uma simples estabilização da tutela não vai autorizar a expedição de precatório. E cabe negociação. E cabe negociação, também é um anunciado, né? Cabe negociação a respeito... Cabe negócio processual a respeito da estabilização. Quer colocar aqui também? É possível que a estabilização é exatamente negociada, para a tutela no testemunho da tutela. Cabe negócio jurídico processual. Hã? Já. Hã? 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 pobl their.